Oi gente, então aqui é a loja, a floricultura de abadia de Montiputiano, que lindo gente, a gente vai entrar, vai ver tudo por dentro ou que eu consegui filmar para vocês, o que eu puder filmar, mostrar para vocês, eu vou mostrar, tá bom? Olha só aqui a entrada, aqui tem a terra e olha só, vamos entrar, olha essas orquídeas aqui, que encanto gente, de orquídea, tá bom, eu encontro vocês, olha só, esta coloração de orquídea, que encanto gente, olha o vaso, que detalhe né, toda bem detalhada para vocês, eu vou mostrar aqui, tá tudo para vocês, essas orquídeas, olha, que perfeição gente, ó, muitas placas aqui, muitas, muitas mesmo, aqui tem outras paleonópolis, essas daqui são todos paleonópolis, se não me esbalhe o nome, olha só que linda, estas folhas que estão gente, essas flores, perfeição né, enormes as flores ó, linda demais, aqui temos temos, temos outras plantas aqui ó, gente, eu não sei nem para onde filmar, porque o negocinho aqui é enorme, é grande mesmo, olha só, tudo muito lindo gente, todas essas essas plantas, ó, essas são plantas de dentro de casa né, dá para botar numa sala, no corredor, fica tudo lindo, aqui nós temos umas suculentas, aqui nós temos umas suculentas, algumas espécies de suculentas aqui ó, ó, uau, olha só aqui que eu achei aqui embaixo gente, olha, olha, mas elas estão pintadas, coitadas, eu não, não sou a favor de pintar suculentas assim, mas cada um com seus estilos né, é, então tem assim essas plantas lindas, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, não esqueça de deixar aquele like para me fortalecer tá, é trovata ou esta fânia? é trovata? sim, esta daqui eu tenho ela em casa gente, é muito linda né, é a jiboia esta, vamos ali agora, e é, e aqui temos mais orquídeas aqui ó, que linda, diferente né? o que é isso? não sei, e é muito diferente essa daí, e esse é bonsai? são bonsai, não é plantas bonsai? eu não sei, olha que diferente que linda, que bonita também, ai eu tenho dessa esta fânia, e a minha está enorme, ah é? quiser uma muda? quiser uma muda? tem essas cores aqui? é, a minha está enorme, ah é bonita você, depois eu coloco um galho, você pega um galho é, olha aqui ó, pequenininha, mas tem que fazer na estação certa para não matar ela, ou tirar a coisa certa? eu tiro com a raiz, depois eu te dou. e lá que são as verduras, e pão de dor agora a gente vai ali na parte de frutas e verduras, que esta fânia vai comprar para o pai dela olha gente, aquela planta do Brasil né, comigo ninguém pode, que linda, também é linda para colocar na sala é, aqui são artificiais, para enfeitar a casa né? é, porque... lindo né gente? depois eu tiro aqui minha voz, o som e coloco... aquilo ali é cheiro, ué? olha aqui tem cactos uau, que coisa linda, esses cactos diferentes cactos, suculentas e fala a concorrência com a composição é, só que a maioria eu tenho a maioria das suculentas eu já tenho olha esses cactos tão lindos, 45 45, 45 euros esse arranjo todo esse arranjo que? limão que lindo, também queria um desse para colocar lá no meu varanda eu já tenho morangos esse é aquele limão da Itália do Sul de Sorrento da Cecília? exatamente, esse limão é o da Cecília da Cecília olha gente, aqui é a parte mais linda da floricultura que é onde está completo de flores que lindo pegou? ela ainda tem? não demorou bastante a planta uns 3, 4 anos ah que bom olha que bonita gente que lindo aquilo é? ah, tudo isso aqui tem também uma olha é porque essas florzinhas aqui no estante morrem passou a primavera elas morrem às vezes até as plantas também morrem olha só cada caixão de flor que cactos grande gente olha só que espetáculo boa nascera eu estou fazendo um pó de vídeo esse pó a minha mão aqui é só a senhora grazie que bello, que bello ai que amore gente, olha essas picolinas ai, essas picolinas amarelas que lindas bello ó que lindo vamos dar uma olhada aqui nos cactos e suculentas olha olha cactos muitos cactos olha esses arranjos aqui de suculenta aqui são arranjos de suculenta tem esse arranjo aqui que está belíssimo é do horto eu vou filmar um pouco ali ó também aqui tem mais suculenta você tem lá tem o basilico a casa? não compramos uma piantinha de basilico sim sim do horto invece de comprar olha essa suculenta que engraçada meu Deus que bufa é é mas essa pianta é sim suculenta como eles se tornam? elas ficam um pouco maiores e dão as flores não dá que bufa parece piolho piolho não como é que os cactos vamos olhar aliás olha esses cactos que lindos 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 que lindos esses cactos estranhos muito estranho esse cacto esses peludinho aqui também é bem estranho né eu vou deixar aqui aqui joelho eu estou com um pouco de alergia chega a primavera aqui e eu fico com alergia aqui na Itália por causa das árvores que soltam uns umas florzinhas que dão alergia na maioria das pessoas, digamos que 80% das pessoas aqui na Itália são alérgicos a essa árvore vamos olhar um pouco o horto, gente olha aqui é o horto tem pimenta peperotino frágola olha aqui é olha esse é cebolinha que delícia tudo cebolinha, gente, olha aqui já tá maiorzinha aqui é tudo moranguinho, olha o meu morangueiro lá de casa já tá com 3 morangos olha, gente, já tá com os moranguinhos esse aqui olha aqui é cebolinha olha aqui é cebolinha olha aqui é o que é não tem pimenta, ainda não tem pimenta não tem pimenta quanto faz quanto? 2 ou 3 semanas? sim, mais ou menos e os cedrionis? os cedrionis são longos e meio longos tem um vaso ali tem um vaso tá vendo? que legal e olha esta vista e olha esta vista aqui fora, gente da loja que lindo, né? aqui é tudo vinha, gente vinha plantações de uva tá vendo? a Itália, que é onde eu moro aqui na região da Toscana é repleto de plantações de uva muito lindo, né? a Itália, que é onde eu moro a Itália, que é onde eu moro tá vendo? a Itália, que é onde eu moro tá vendo? é onde eu moro